Oi meus amores e para quem não me conhece eu sou Divina do canal Divinas Receita e hoje eu vou preparar para vocês um delicioso arroz com linguiça e é um arroz para aquele dia que você quer preparar uma comida gostosa mas não quer sujar muita panela então esse arroz é ideal para você tá fazendo nesse dia então já curte o seu vídeo aqui embaixo já deixando o seu like e vamos lá para nossa receita que eu tenho meio quilo de linguiça toscana que eu cortei em rodelas tirei a pele e nós vamos fritar já liguei o fogo numa panela vou pôr só uma pontinha de colher de banha só para incentivar aqui a fritura porque até ela começar a soltar a gordura dela então já já adianta aqui e vamos colocar a linguiça para fritar eu vou deixar ela fritando aqui e já volto e já fritamos a linguiça aqui por 10 minutos e agora nós vamos fritar a cebola eu tenho aqui meia cebola picadinha já fritamos a cebola e o alho e agora nós vamos acrescentar o tomate tem aqui um tomate picadinho uma cenoura picadinha também aqui é para deixar nosso prato colorido né vai ficar uma delícia tem aqui também pimentão picadinha a quantidade fica a gosto da pessoa temos meia xícara de ervilha essa ervilha é congelada se você for pôr a ervilha em lata que vem de latinha é melhor deixar para colocar no final porque daí elas ainda vai cozinhar o arroz elas vão desmanchar agora nós vamos acrescentar uma xícara e meia de arroz eu vou colocar uma xícara e meia que é o que a gente vai precisar mas cada um faz aí a quantidade que for necessária para sua família né e a xícara que eu estou usando é de 240 ml vamos acrescentar aqui uma colher de chá de sal não vamos pôr muito porque a linguiça já é salgada então é mesmo mais por causa do arroz e dos legumes vamos acrescentar aqui três xícaras de chá de água tá quente essa água viu não tá fria não vamos deixar a tampa semi aberta até ele começar a secar depois abaixamos o fogo e tampamos ele por completo vamos deixar cozinhando de 15 a 20 minutos ou até secar a água já está pronto nosso arroz agora nós vamos tampar ele desligar o fogo vamos tampar e deixar descansar por uns 5 minutos e aí eu já volto já está pronto nosso almoço a nossa receita e olha que lindo que ficou nosso arroz soltinho e saboroso olha que delícia então vamos experimentar estão servidos gente é uma delícia muito saboroso e fica soltinho o arroz olha que delícia que tá façam aí que vocês vão gostar e essa é minha sugestão de hoje almoço de uma panela só espero que vocês gostem e se você gostou desse vídeo curte, comente e compartilhe nas redes sociais para que mais pessoas venham conhecer o nosso canal ok gente? combinado? então beijão para todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo Música Música Música